A teacher está de volta e agora está na hora do nosso homework, do nosso dever de casa desta semana. So, let's go! Para a atividade de hoje você vai precisar de uma folha de caderno, de um lápis e de uma caneta. Atenção, primeira coisa, copie o comando da atividade, esta parte que está destacada de amarelo no seu caderno. Logo abaixo do comando, copie também todos os números que estão aparecendo aí na sua delinha. Agora, muita atenção, a teacher vai ler o comando e vai explicar o que deve ser feito. Say the numbers below in English. Leia os números abaixo em inglês. Peça ao seu responsável para gravar um vídeo seu falando todos estes números que estão aparecendo aí na sua delinha em inglês. Aguardarei ansiosamente pelo seu dever. Beijo estalado! Exo, exo! Bye, bye!